E aí pessoal, eu sou o Caio, eu sou a Tati e a gente está na Expedição Tesouros do Brasil que é uma jornada em busca das aves mais ameaçadas do país. Essa expedição gira em torno de três pilares, produção de documentários, coleta de dados científicos e educação ambiental. Você já ouviu falar na Serra do Caparaó e no Pico da Bandeira? Para quem não sabe, o Pico da Bandeira é o terceiro maior pico do Brasil. E uma curiosidade é que é o maior pico 100% inserido em território brasileiro. Os outros dois fazem fronteira com a Venezuela. Então é o maior pico 100% em território brasileiro. E é aqui que a gente está nesse momento, que é onde a Tati mora. É, esse pico tem quase 3 mil metros de altitude, são 2.892 metros. E por sorte aqui na região a gente tem um parque nacional, o Parque Nacional do Caparaó, que é super importante no contexto de toda a região. Porque lá tem mais de mil nascentes que abastecem três bacias hidrográficas importantes para os estados de Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, além da importância para a biodiversidade e para toda essa questão geológica, tem uma importância muito grande para a água também. E uma bem famosa, né? Que é a bacia do Rio Doce, né? Sim, uma delas é do Rio Doce, outra do Rio Itabapoana e do Itapemirim. Então a gente resolveu passar aqui, porque a próxima área que a gente vai, Vagem Alta, é muito próximo. Então a gente veio buscar algumas coisas que a gente vai precisar, como colchão, mais roupa de frio, porque a gente está sem nada, né? Com a moto, não tem como carregar isso durante toda a viagem. Eu que sou do Ceará, estou sofrendo muito nesse frio. Hoje de manhã marcou 12 graus, né? Agora deve estar uns 13, 14 graus. Então está muito gelado, eu não estou acostumado com isso. Mas é isso, a gente passou aqui, vai se preparar, o irmão dela vai me emprestar umas roupas de frio, que eu não tenho muito, né? Como vocês estão vendo, para conseguir prosseguir a viagem daqui para frente. Então para quem não sabe, em Vagem Alta a gente vai atrás da nossa nona espécie-alvo, que é a saíra apunhalada, Nemose Rore. É um dos bichos mais bonitos, na minha opinião. Eu estou muito ansioso para esse momento de busca, né? Espero muito que a gente possa achar e voltar daqui a 7 dias com ótimas notícias para vocês. Eu espero muito que a gente consiga ver, vai ser a minha quarta vez lá. E eu não consegui ver até agora, então espero que nesses 7 dias a gente consiga. A gente quer até avisar a vocês que essa área que a gente vai estar não tem nada de sinal de internet. Então a gente não vai conseguir postar nenhum vídeo durante esse tempo, nem notícias sobre a viagem, mas quando a gente voltar a gente vai colocar tudo em dia, né? Tem alguns vídeos que acho que estão faltando da Costa do Descobrimento. Isso. E falando em Costa do Descobrimento, a gente queria agradecer bastante todas as pessoas que a gente conheceu lá. Era uma localidade que não estava na nossa rota, mas por isso a instância do Luciano Lima e do Ciro Albano. A gente acabou indo lá devido aos outros pontos estarem com muita chuva e a gente não podia ser mais bem recebido do que a gente foi. E no último dia a gente conheceu a Débora, né? Que é responsável pela comunicação da Vera Cell e ela deu dicas fantásticas para a gente para poder melhorar os nossos vídeos. E enfim, a gente gostaria de agradecer muito a Débora e espero que os vídeos que virão daqui para frente sejam cada vez melhores, né? E além de tudo isso, né? Para mim foi ótimo passar aqui perto de casa para rever minha família, meus amigos. Eu já estava com muita saudade de todo mundo porque aqui onde eu moro eu tenho uma família mesmo. Então foi bom para matar um pouquinho da saudade que eu estava e também de dormir na minha cama de novo. Depois de alguns dias isso faz uma certa falta. Então foi bom para recarregar as energias. E além disso a gente teve a nossa primeira noite de folga, né? Que a gente conseguiu sair para algum lugar para curtir a noite. Bom, eu quero compartilhar com vocês uma coisa incrível assim na nossa vinda para cá na estrada. A gente conseguiu... Muita gente me perguntava, mas você não tem medo? E viajar de moto? Que coragem! Mas eu estava com um pouquinho de medo. Mas desde que eu subi na moto eu não senti mais medo nenhum. Porque é tão incrível você sentir o ventinho assim batendo no seu corpo. E aí você consegue ter um visual de tudo que está à sua volta. Como se você estivesse integrado ali naquela paisagem. É diferente do carro. E aí na vinda para cá foi incrível. Porque de um lado tinha a lua praticamente cheia nascendo. Do outro lado o pôr do sol com umas montanhas lindas em volta. Bonita, hein? Porra! Caramba, acho que vai ser bonito pra caramba quando a gente vai no Caparote. É escuro. Hoje, né? É. É lua cheia, né? É. O céu depois foi escurecendo e ficou aquele céu estrelado lindo com uma lua linda. Parecia até que tinha uns holofotes na estrada assim. Então foi um momento assim de uma experiência bem, bem incrível. Foi muito, muito bom estar ali naquela hora. E um pouco sobre a motocicleta. A gente chegou aqui em Patrimônio da Penha, né? Que é onde a gente está agora. E a moto estava nas últimas em relação a várias coisas. Então precisava trocar óleo, precisava trocar pastilha de freio, precisava trocar pneu. A gente aproveitou também a nossa vinda pra cá e fez todas essas manutenções, né? Então a moto agora já conta com um pneu novo, a gente trocou o óleo e também a pastilha de freio. Engraçado que quando a gente foi trocar o pneu, a câmera de ar estava furada e a gente nem percebeu. Como o furo estava imprensado junto ao pneu, não estava vazando o ar. Mas assim que secou um pouquinho, viu que a câmera estava furada. Então a gente teve muita sorte de não ter ficado no prego de pneu nessa viagem. E como a gente sabe, como vários bons brasileiros, muitas pessoas não fazem o serviço corretamente, né? E quando eu cheguei em casa eu vi que o pneu estava colocado de maneira errada, infelizmente. Então agora eu vou voltar pra casa, pegar a moto e ter que ir lá de novo ou em outra mecânica pra botar o pneu na forma correta. Pra quem não sabe, tem o lado certo de girar, né? Então o padrão do pneu tem um giro próprio. E enfim, às vezes até os mais profissionais que se dizem profissionais não sabem disso. Então cuidado aí vocês. Eu acho que o mais importante, tudo, sempre, é você saber o mínimo daquilo que você está fazendo, né? Pra quando você chegar, não confiar 100% nas pessoas que se dizem profissionais, né? Enfim, um desabafo aí. Então por enquanto é isso, pessoal. Eram esses avisos que a gente queria dar pra vocês, as novidades. E que a gente vai voltar a dar notícias, como a Tati já falou, daqui a mais ou menos 7 dias. Que é quando a gente volta a ter comunicação novamente. Pra quem quiser continuar acompanhando a Expedição Tesouros do Brasil, basta se inscrever no nosso canal no YouTube e curtir a nossa página no Facebook. Pra quem quiser dar dicas, comentários ou fazer perguntas, é só mandar mensagem. As dicas que vocês estão nos dando estão sendo muito valiosas pra melhorar a qualidade dos nossos vídeos. Então nós estamos super abertos pra receber. A gente agradece muito a todos que contribuíram até agora. Então é isso e até a próxima. Ó, aí você só sabe que tá filmando por causa disso aqui. Fica piscando. Legal, né? Legal, né? Legal. Obrigado por assistir.